Música Olá queridinhos! Enche queridinhos top das galáxias, tudo bem com vocês, amores? Hoje é o tipo de vídeo que vocês amam muito, rotina de dona de casa, vídeo de dona de casa, de mãe, enfim. Tem uma pessoa muito especial que vai passar vários dias dessa vez comigo, marido lindo. Ethan tá ali pedindo almoço, como eu e a amor não estamos com fome ainda, aí eu vou fazer uma comidinha pra Ethan, e enquanto arruma a casa, dá o tempo de dar fome, né, aí não sai pra comer, mas o de Ethan eu vou fazer em casa, olha como é que ele tá aqui. Olha a situação. Né, filho? Lindão. Então eu vou fazer a comidinha dele, porque ele tá com fome, enquanto o marido tá aqui de voz. Oi, amor! Aí eu tava editando vídeo, e agora eu vou fazer a comida de Ethan e organizar a cozinha, que ela tá bem, assim, sujinha, né, tem que dar um jeito nessa bancada toda, eu vou uma varidinha, passar pano aqui. E olha só essas coisas que eu ganhei da Fini, ou melhor, da Fina, Fini, nem é igual, mas... Fina, e é um especial de junho, né, de festa junina, eles mandaram essa mistura pra bolo de milho cremoso, e essa outra aqui de chocolate, eu acho tão prático, eu adoro, eu sempre compro a Fina pra aqui pra casa, ó. A prova aqui, ó, no meu armário. Eu compro essa aqui, porque dá pra fazer todas as receitas, e eu adoro, como vocês podem ver, né. E fiquei muito feliz com esse presentinho, porque eu amo receber coisas de novo pra casa. Enfim, aí eles estão com promoção, que você ganha, é, compra um kit de mistura pra bolo, e vem com uma espátula, aí você pode fazer coleção, são essas as cores, eu estava necessitada, então eu amei. E também eles estão com promoção, que você ir comprando duas, dois produtos da Fina, você se cadastra no site, ou nesse WhatsApp aqui, que daí você consegue concorrer a 35 mil reais pra você reformar sua cozinha, ou prêmios instantâneos de 200 reais. E se você comprar mistura para bolo, que é essa daqui, você tem uma chance maior. Então vamos lá, gente, vou começar dando uma organizadinha aqui, logo após eu começo a fazer o almoço de item, porque eu não gosto de cozinhar, quando a cozinha está nesse barco. Tchau. 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 Como vocês viram, eu dei uma limpadinha na geladeira, tirei as comidas que estavam assim há mais de uma semana, e algumas coisas estavam estragadas pra evitar de contaminar o restante, dei uma limpadinha, uma organizadinha básica. Aí agora eu vou fazer o almoço de item, só que eu vou mostrar pra vocês antes como ficou a geladeira. E o almoço eu vou fazer um arroz com legumes E vou fazer um, na verdade já tem frango feito Aí eu vou botar um molhinho de tomate Fazer um frango no molho de tomate Pra ele almoçar E o arroz eu vou fazer em maior quantidade Porque daí eu tiro o que ele vai comer E o restante eu já congelo pra semana Então vamos ver como ficou essa gelada Ela tava bem bagunçada, pelo menos agora Ela tá mais apresentável Eu dei uma limpadinha ali embaixo Organizei o que sobrou, né, de legume Fruta e etc E o restante dela tá assim, ó Preciso fazer supermercado Principalmente fruta e legumes E aqui em cima tem umas comidas congeladas ainda Mas eu tenho que comprar carne Pra fazer na semana também Mas por enquanto ela tá assim Eu vou fazer o arroz de itabora Fazer o frango dele no molho E logo em seguida eu vou envarrer na casa E passo o pano Vamos lá Prontinho o almoço no fogo Na verdade o frango já fez o molhinho Agora eu vou varrer a casa e passar o pano Aí depois que o almoço estiver pronto Aí eu dou o de item A gente sai pra comer Aí agora eu vou aproveitar e vou tomar o meu banho Volte já Já saímos de casa pra almoçar São quase 5 da tarde E tentar aqui Já já ele dorme, eu acho Vamos ver Aqui tem um canto que tem comida Já chegamos nos restaurantes No restaurante pra almoçar Como eu falei pra vocês Itana dormiu E a gente já pediu Quando chegar eu mostro pra vocês Mas a gente vai comer churrasco Eu acho que da última vez que eu vim aqui com amor Eu mostrei pra vocês também A gente pede feijão tropeiro Churrasco Macaxeira Ai né Vou comer hoje aqui 5, 6, 7, 8 Como o almoço foi bem generoso Mais tarde E a gente comeu tarde Mais tarde Eu vou comer uma coisa bem levinha Só um iogurte Ou uma fruta Mas enfim Aí esse é o look que eu fui almoçar Tava com a bolsa E é isso gente Só que assim A gente chegou Já vai ter que trocar de roupa Vai ir pro culto Porque tá quase na hora Então daqui a pouco eu apareço Vou assim bem Naturalzinha mesmo Vou mudar a roupa só E pronto Talvez eu mude só a calça Eu vou dar uma calça flat E outro salto E vou bem relax Vamos na igreja Se vim pra casa Vou passar o supermercado Comprou umas coisas Estávamos necessitados Comprou pão de hambúrguer Fruta Laranja Limão Café Banana Sustache E uma carreada Leite pra aí Quem mais sucumbrou Já acordou na geladeira Ovos Como é que não sabe Vamos ver na geladeira Comprou frango Frango Esses dois aqui E leite Líquido Olha aí E só Eu vou tomar um iogurte desse E comer uma laranja De janta E vou ver o que eles querem comer Então é isso gente Já anoiteceu Já se organizou Vou botar aí Dá pra dormir Espero que vocês tenham gostado De ficar um pouquinho Comigo Nesse dia Dona de casa Faxinando Saindo com a família Cozinhando Conta aqui embaixo O que você quer ver No canal E é isso Super beijinho Com Deus Até a próxima E bye Fui Tchau Tchau